Agora, Nassif, eu queria, já que estamos falando em coisa positiva, vamos trazer aqui para a tela. Por favor. Tem aqui o livro, o livro do Nassif, saindo do nosso colega, companheiro Luiz Nassif, A Conspiração Lava Jato, jogo político que comprometeu o futuro do país, lançado pela contracorrente sobre a operação que terminou com a prisão de Lula, né? Não vamos esquecer, né? Teve a prisão de Lula, teve a eleição de Bolsonaro. Nassif, fala para a gente o que a gente pode esperar do livro, rapidinho. E parabéns aí pelo lançamento. Obrigadinho. Na verdade, A Lava Jato é só um capítulozinho final. O que eu fiz foi pegar a conspiração que começa lá atrás, começa em 2005, começa em 2008, começa não, e tentar pegar todos os personagens que participaram desse jogo de desestabilização do país, que matou, matou, matou o futuro do país. Você vai recuperar lá adiante só. Daí entra o ator de estrangeiro, do Partido Democrático e Republicano, a indústria de arma dos Estados Unidos, entra a máfia dos Jogos lá dos Estados Unidos, entra o Supremo Tribunal Federal, que agora está se redimindo, entra o Ministério Público Federal com a Lava Jato, entra as Forças Armadas, entra o crime organizado. Você pega... Outro livro que eu fiz sobre o caso de Veja, todas aquelas denúncias da Veja que vêm lá de trás, foram em parceria com o Caliço Cachoeira. Então, é todo um levantamento de todos esses personagens e de um conjunto enorme de escândalos que a gente levantou nesse período e que foram escondidos pela imprensa. Porque você tem um fato interessante aí, você nunca foi tão fácil fazer jornalismo hoje. Porque com a internet você tem acesso a fontes internacionais, você tem acesso... Você tem que saber juntar as informações. E, ao mesmo tempo, nunca as informações foram tão escondidas que nem agora. Que nem agora, porque você tem um pacto que foi firmado lá atrás, antes da Lava Jato mesmo, entre Supremo, Ministério Público e imprensa, é o seguinte, só aceitamos aquelas denúncias que vêm da imprensa. E a imprensa, qualquer coisinha que ela... A Lava Jato foi estimulada assim, né? O cara passava uma suspeita para o jornal, o jornal publicava e, em cima da suspeita, a Lava Jato transformava em inquérito, né? E os grandes escândalos ficaram escondidos. Então, a gente tem os escândalos da Lava Jato, do Deltan também, todos eles, mas todo esse clima maluco que foi criado, que teve a imprensa como ator central aí, né? E que levou aí ao desmonte do país. Nós ainda estamos pagando... Ainda estamos pagando esse preço, inclusive com o avanço da extrema-direita. Então, o livro do Luiz Nassif, fica aqui o convite. Depois você passa direitinho quando tiver os lançamentos aí para a gente, viu, Nassif? Luiz Nassif é a conspiração da Lava Jato. Fala. Não, e vai ser em algum boteco com choro aí. Boa. A propósito, a matéria que o Rodrigo escreveu sobre o celular, foi muito... Você está em forma no jornalismo escrito e não falado aí. O cara voltou para o impresso, quase. É, desde lendo aqui no celular, que agora eu escrevo matéria no celular. Pô, eu não consigo ainda no celular, não. Eu só anoto. É isso aí. Não, eu não consigo ainda. Obrigado, Nassif. 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 Nassif.